Pessoal, já estou aqui já chamando vocês para o vídeo que está chegando logo após a vinheta. Mais um vídeo legal para vocês aí, tá? Curte aí, tá? Dá um joinha para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Deixa recado, compartilha com os amigos. Vocês dando sempre, pessoal, um like para a gente aí, deixando recado, se inscrevendo no canal, vocês estão me ajudando, vocês me incentivam a investir mais neste canal, a parar um tempinho do meu serviço, do meu dia a dia, tá? E aprimorar mais esse canal, cada vez mais, tá? E espero que eu sou humildemente para falar para vocês que eu ainda estou pegando um jeito, tá? E vou melhorar cada vez mais, peço desculpa, até às vezes, como eu repito, várias vezes a mesma coisa, tá bom? Mas, pessoal, olha no rodapé desse vídeo, na descrição, tem vídeo de outras televisões que a gente arrumou, de outros equipamentos, de som, várias, tem várias, não é só de TV que a gente arruma. Sempre vocês olham no rodapé, às vezes tem vídeo de caixinha de som, às vezes tem vídeo de como fazer um logo, consertar uma balança, consertar uma esteira elétrica, sempre tem no rodapé alguma coisa parecida. Se não tiver, vocês podem deixar no recado aí que eu mando o link do vídeo para vocês assistirem do que vocês querem saber, tá bom? E recado, sempre eu respondo, pessoal, no final de semana, tá? E mais uma semana eu respondo todos os recados que durante a semana apareceu, tá? E à medida do possível que eu puder, é cada vez melhor ser mais presente com vocês aí. Valeu, pessoal? Ó, dá um joinha, like pra gente, inscreve no canal, ativa o sininho, repetindo mais uma vez, compartilha com os amigos, solta a vinheta, após a vinheta, começa o vídeo. Mas, antes da vinheta, o robô quer dar um alô pra vocês aí, né, robô? Aê, solta, dá um like aí pra gente, é, né, robô? É, é isso aí, pessoal, ó, valeu? Tchau, tchau, pessoal, até mais, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Solta a vinheta! Bom, meus amigos, hoje a gente tá aqui na oficina, a gente vai trocar um barramento de uma TV de LED da marca LG, modelo 42LY340C barra SA, mas são as TVs, são dois modelos bem parecidos, a 42LB, a série LY e a série LB, são totalmente parecidas, o sistema de barramentos e a placa-fonte, são bem parecidos, e até a placa principal, alguns modelos são bem parecidos. Porém, toda a série LY e a série LB tem o mesmo procedimento, então, esse serve tanto pra série LY como pra série LB. Então, essa aqui é uma 42LY340C barra SA. Vou trocar o barramento, isso aqui é o barramento antigo, estragado, ó, vou tirar esses aqui, já tá solto aqui, fija isso pra adiantar, se caso você quiser saber como é que foi feito aí no começo, como é que abriu, eu vou deixar no rodapé aqui, outros vídeos que, no rodapé da descrição do vídeo, outros vídeos que mostram lá passo a passo, com o mesmo modelo, só com outro tipo de manutenção, mas mostra lá eu trocando o barramento. Este vídeo aqui, não é necessariamente como trocar o barramento, e sim, como fazer uma redução de corrente, porque essa TV aqui, além de eu trocar o barramento, eu vou ter que fazer uma redução de corrente, ou pode ser também redução de tensão dos LEDs, por quê? Se não, nós vamos queimar o barramento novo, que eu vou trocar aqui, que é esse aqui, ó, que é o barramento novo, tá? Tirar aqui. Ó, esse aqui é o barramento novo. E o que acontece? É, esse barramento novo aqui, se eu colocar do jeito que tá aqui, vai durar uns meses, um mês, um mês e pouco, às vezes até dois, três meses, e vai dar retorno, por quê? Porque a placa fonte, que manda no circuito, circuito dela, da placa fonte, que é o circuito que faz, que alimenta os LEDs, tá? Ele tá alterado. Então não adianta eu colocar, vai durar um tempinho, né? Mas vai dar defeito. Então pra durar um pouquinho, mas como ela tá com a placa alterada, então eu não vou só efetuar a troca do barramento, eu vou também reduzir a corrente, tá? Então esse vídeo não é como trocar barramento, por isso que eu não tô mostrando o passo a passo, tá bom? Eu vou mostrar, o que eu vou mostrar passo a passo, é o sistema de redução de corrente. Eu vou mostrar só um método de redução de corrente, mas vou deixar no vídeo outros métodos de como se reduzir, também ter o mesmo resultado, tá bom? Então fica no vídeo aí. Hoje a gente vai fazer uma redução de tensão na placa fonte, tá? É um circuito acoplado à placa fonte, circuito inverte, que é o que faz acender os barramentos de LEDs, tá bom? Então fica no vídeo aqui. A gente vai fazer hoje redução de corrente ou redução de tensão, tá bom pessoal? Vamos lá? Fica no vídeo aí. A gente vai terminar de trocar esses barramentos aqui por novo. Vou tirar esses aqui, já tá solto, né? E vou colar esses aqui agora e deixar tudo instaladinho, que já vem com fita dupla face, né? Beleza? Valeu, meus amigos, fica no vídeo aí. Vamos lá, conserta sereno, simplificando a eletrônica e toda a tecnologia. Hoje, redução de corrente ou redução de tensão das barramentos de LEDs na placa fonte, circuito inverte, ok. Então vamos aqui, vamos começar a tirar esse aqui. A gente vai conversando aqui e a gente vai trocando aqui, pra gente aproveitar e trocar esse barramento novo. Vamos tirar esses aqui. Colocar cada um no seu quadrado, como diz o outro. Então, pessoal, esse vai ficar no rodapé aí passo a passo, tá? Quem não viu ainda trocar esses barramentos, ou não viu fazer paliativo nesses barramentos, vai ficar aí no rodapé do vídeo, na descrição do vídeo, outros vídeos mostrando esses trocas de barramento passo a passo, tá bom? Então, esses barramentos aqui, ó, foi trocado, mas se fosse fazer paliativo, daria pra recuperá-los, tá? Mas como o cliente optou pelo certo, que é trocar o barramento novo, o velho pelo novo, então a gente vai tirar aqui o velho, já vai colocar aqui, só colocar isso aqui só pra... pra deixar ele meio agasalhado aqui. Porque mesmo sendo um barramento estragado, mas dá pra fazer manutenção, dá pra fazer um paliativo, um provisório, como diz o outro. Então, se o cliente não levar e der pra mim, ou dá pra mim usar eles ainda com paliativo, mas se o cliente quiser levar, tá à disposição dele. Então, vamos tirar isso aqui pra cá. E agora a gente vai começar a colocar aqui o barramento novo. Essas fitas aqui, pessoal, essas fitas aqui, ó, essa aqui, ó, só uma fita térmica, tá? Somos a de... Ah, uma fita dupla face, só que é térmica. Se você quiser tirar, você tira, mas não precisa. Aqui já tem fita dupla face, tá vendo? Essa aqui é de aluminado, ela dura mais, tá? Ela não é uma original, porém, ela é dura tanto, eu tenho trocado muito dessas paralelas e tem funcionado muito, tá? E essa aqui é uma marca que eu uso de um fornecedor e ela é toda de alumínio aqui, ela aguenta a temperatura. Coisa que aquela outra lá, a original já não aguenta tanta temperatura igual essa aqui aguenta. Então, eu tenho trocado e não tenho tido retorno, assim. Só com o tempo mesmo vai ter que dar retorno, não vai durar a vida toda, é claro, mas dura bem mais tanto quanto original. Então, pra mim, não tá tendo problema nenhum em usar uma paralela de um bom fornecedor, é claro. Tá bom? Agora eu vou vou tirar que eu tenho que cortar isso aqui, tá? Será que não soltar não? Aí, isso. Vou cortar as ferramentas. Aí, isso. Então, aqui ela é uma fita dupla passa. Então, eu coloco cada um no seu cantinho aqui, já no jeito de as Bs e as As. As Bs é essa maior e a A é essa menor. Porém, esse vídeo não é de como trocar. Eu tô mostrando aqui porque eu tô conversando com vocês, né? E a gente vai conversando e vai se entendendo. Esse vídeo é sobre a redução de tensão ou redução de corrente ou abaixar a voltagem e a corrente dos LEDs. A corrente, na verdade, dos LEDs, né? Então, tá aqui. Sempre começa no vídeo que eu vou deixar no rodapé e tá explicando passo a passo. Sempre começa por essa rodinha aqui, tá vendo? Sempre por essa daqui. Sempre por essa bolinha aqui, tá vendo? Tem uma bolinha desse lado aqui, vocês vão começar sempre por ela. Porque ela vai dar certinho aqui. Começa por ela, começa sempre pela A e depois a B. Se começar pela B, ela vai dar errado aqui. Tá? Então, gente, essa fita térmica não precisa tirar. Essa fita térmica que ela vai ajudar até mais na temperatura, tá? Do superaquecimento das barras. Então, se você tira ela, você pode tirar, não tem problema, porque aqui é de alumínio e já tem uma fita dupla face. Eu não gosto de tirar, tá? Eu não tiro. Eu simplesmente já deixo ela aqui, só tiro mesmo o barramento que tá estragado e deixo a fita térmica ali que ela vai ajudar mais ainda. Então, você colocou na bolinha lá, já colocou aqui na guia certinho, colou. Aí, a A já tá colada, agora pega a B. Tem aqui o encaixe, você encaixa bem, introduz lá o encaixe nos polos lá, que é a condução, né? Normal aqui. Beleza? Colocou a certinha que ela colou aqui, já tá no jeito. Aí, depois é só encaixar aqui. Mostrei aqui só pra vocês, agora eu vou tirar a fita dupla face e ela vai ficar fixa agora. Ó, tirar a fita dupla face aqui agora. Agora eu vou encaixar pra ela ficar definitiva. Ó, encaixou definitiva, coloquei na guia lá, levei na guia aqui, que é um chanflado que tem aqui. Tem um vídeo aí no rodapé que eu vou deixar aí passo a passo, tá? Quem quiser ver lá, quiser saber como é que troca, como é que abre, a TV desde o começo, tá? Como esse vídeo não é de trocamento de barra de leve, é de redução de corrente, eu não tô, não tô mostrando passo a passo. Mas é que eu tô fazendo aqui, conversando com vocês. Então, ó, encaixei aqui, encaixei lá a A, aqui eu vou começar pela A, depois a B, depois vou conectar aqui certinho até fechar aqui. Depois vou voltar isso aí passo a passo, que você não precisa mostrar no vídeo, tá bom? e já vou voltar com ela toda instaladinha aqui, tá bom? Fica no vídeo aí. Já estamos terminando aqui agora, colocar essa última barra aqui, e aí depois eu vou testar aqui com barramento, testador de barramento de LED, caseiro, feito por mim também, vou deixar aí no rodapé também, como se faz. eu uso dele, pra mim ele é simples e serve do mesmo jeito, mas se vocês quiserem comprar o profissional no mercado, no ML, vocês acham isso. Tá? Agora vou encaixar aqui todos os encaixinhos aqui certinho. Aí isso, no outro aqui a mesma coisa, no outro a mesma coisa, aí. Agora eu vou testar aqui pra ver se tá funcionando, mas geralmente novo assim, só pra vocês virem aí, testar individualmente cada barra. Vamos testar. Barramento tá bom, o outro barramento tá ok também. Também tá ok. E o outro barramento tá ok. Beleza. Agora é só fazer. Agora antes, não posso ligar agora o conector que tá soltado da placa, a fonte lá, porque eu não vou, não vou comprometer esses barramentos aí com a placa alterada. Primeiro eu vou fazer a redução de corrente, ou redução de tensão, como vocês preferirem, pra depois eu conectar pra ela ligar todas. Tá bom? Beleza? Fica no vídeo aí. Agora o que acontece? Agora eu vou voltar tudo, como essa parte aqui eu não preciso pra fazer redução, eu não preciso disso aqui agora, disso aqui desmontado pra poder fazer a redução, que aí já é do outro lado. Então agora eu vou voltar tudo pra cá, tá tudo conectado, vou montar tudinho aqui certinho, voltar todos os encaixinhos, cada um pro tal, e voltar peça por peça. Não vou mostrar pra vocês detalhadamente que não é desnecessário, porque o vídeo não é sobre isso, tá bom? Mas vou deixar, como eu disse, na descrição do vídeo, passo a passo, como isso aqui se faz em outros vídeos com outro mesmo modelo, tá bom? Que é troca de barramento e não redução de corrente, tá bom? Então, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a redução de corrente primeiro, antes de montar tudo aqui. Mudei de ideia, mas não vou fechar isso aqui não. Até pra vocês verem acendendo todas as lâmpadas que a gente trocou aqui, tá? Vamos virar ela aqui, desenroscar ela aqui, é claro, e pra poder trocar, fazer a redução de corrente aqui ou redução de tensão, tá? Vamos lá. Deixa eu virar ela aqui pra gente trabalhar legal. Aí, Então, tá aqui, nós temos aqui a nossa placa-fonte, a gente vai trabalhar nela, tá? Então, aqui, pessoal, aqui, aqui você pode fazer redução pelo resistor, né? Por fora, trocando o resistor, colocando mais baixos, mas eu vou fazer, eu mostrar pra vocês um método mais usado e muito mais fácil. De qualquer forma, vou deixar na descrição outros vídeos fazendo redução de corrente neste mesmo modelo com outros procedimentos, tá bom? Mas esse eu vou mostrar um, eu vou soltar aqui esta placa pra gente trabalhar nela, ok? Então, pessoal, o que a gente vai precisar pra poder mexer nisso aqui é soltar esta placa, a gente vai tirar esta placa, soltar os cabos aqui, aqui, a gente vai virar ela pra cá, Vocês estão vendo esse conector aqui? Que é onde vai o cabo aqui, que vai pros barramentos de LED. A gente vai virar ele aqui, ó. Eu vou mostrar isso pra vocês. Aqui que tá o cabo, o cabo tá aqui, tá vendo? Tá aqui, tá vendo? Vocês podem seguir aqui o que nós temos aqui, pessoal, ó, tá vendo, ó, nós temos aqui um SMD, que ele que drena esse fetzinho aqui, ele drena toda a voltagem aqui do, da, da atenção, do positivo. O que acontece, é, tem outros métodos de fazer esta redução, que como eu te disse em outros vídeos lá, eu vou deixar lá na descrição se vocês quiserem conferir. Mas esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores e é o mais usado e é o mais fácil, tá? Vocês estão vendo aqui, eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui pra me mostrar melhor pra vocês. Mas antes disso, a gente vai precisar de um ferro de solda, sugador de solda e, e uma solda, né, de estanho, pra se caso precisar de soldar alguma coisa, passar pra limpar. É, ou com o próprio ferro de solda você vai tirar o que a gente precisa tirar aqui, tá? Então, a gente vai precisar de um ferro de solda, sugador de solda e estanho, ou se não, só o ferro de solda se você já tiver uma prática aqui, tá bom? Vamos lá? Então fica no vídeo aí que eu vou tentar ampliar a melhor imagem pra ficar melhor pra vocês verem. Tchau. Aí, pessoal, aqui já aproximei pra vocês, aqui agora eu já vou, ó, ó lá, tô só colocando um pouquinho de estanho pra poder tirar eles, tá? Então, automaticamente, com o próprio ferro de solda você já tira eles, tá? Você vai estanhar um lado e esse lado. Você tem que tirar ele mesmo do circuito. Eu já tirei um, estanho o outro, solda num canto, já solda no outro, tirei, ó, tirei mesmo, tirei, literalmente eu tirei os dois, ó, tá vendo aqui? Então, quando eu tirei aqui, o que acontece? Eu vou limpar a solda, vou limpar a solda. Você pode limpar com o próprio ferro de solda, limpar, tirar aqui pra não deixar em curto, tá vendo? Você tira aqui também, ó, tira tudinho. Qualquer coisa, você vai pegar o sugador de solda e vai limpar também, tá? Vem certinho aí. Então, tá aí, ó, vocês podem ver que tá bem limpinho, né? Eu não mexi nos dois de lá, os dois de cá, continuou aqui, ó, eu só tirei aqui, o 816 e o 818. Tirei, pode ver que tá limpo aqui, o sistema da solda, tá o conector aqui, ó, no meio, vai passar, não pega nada. e aqui tá o que a gente tirou, ó, os pedacinhos que a gente tirou aqui, a gente tirou aqui um resistor aqui, bem pequenininho, ó, na pontinha da chave, já grudou aqui, na pontinha da chave, ó, vê se eu consigo mostrar pra vocês aí, ó, é bem, bem minúsculo mesmo, é só com a lente de aumento, pra vocês entenderem aqui. Então nós tiramos uns, uma aqui, e, e tiramos, tiramos os dois aqui, entendeu? Então a gente vai tirar, tiramos esses dois, tira fora, já pode, não vai usar ele mais pra nada mesmo. Então tá aí, ó, tá aqui, tá nítido aqui, que eu tirei, limpei aqui, tá vendo aqui, ó lá, ó lá, aqui ó, ó a carreira dos resistores vinha aqui, né, a carreira dos resistores, né, carreira dos resistores vinha aqui, aí eu tirei aqui, ó oitocentos e dezesseis, tá aqui eu tirei, e o oitocentos e dezoito, tá vendo, ó lá, eu tirei esses dois aqui, tá vendo aqui, você pode ver que todos eles vão aqui pro sistema aqui, ó, do, do FET aqui, ó, que manda lá, ó, que é o positivo lá, então o que acontece, ó, esse que eu tirei aqui, ó, tá até que tem tão restores em solto aqui, eu vou tirar ele daqui, ó, tirar ele daqui. Então, eu tirei esses dois resistores aqui, e automaticamente, já fizemos, pessoal, a nossa redução de corrente, ou se preferir, redução de tensão, tá bom? Então tá aí, agora é só a gente virar e instalar ela aqui, pra gente fazer um teste, vai durar bem mais tempo o nosso barramento. Então tá aí, nosso, agora a gente só vai pegar aqui e voltar de volta, tá aqui ela reduzidinha aqui, beleza? Então, em vez de oito agora, nós só temos aqui o quatro aqui ligado aqui, nós estamos seis, tiremos, tiremos seis, né, tiremos seiscentos e oitocentos e dezesseis e oitocentos e dezoito, tá? Tiremos, tá tirado ali agora, agora é só a gente vai voltar aqui, parafusar, e conectar os conectores certinho aqui, beleza? Parafusar, para a gente virar e testar, beleza? Então tá aí, deixa eu tirar aqui agora esse ferro de solda, pra cá, tirar aqui essa solda, esse soldador, tá conectado aqui agora, pessoal, agora eu vou virar ela, então já tá tudo encaixadinho, tudo certinho, ah, Newton, mas você não mostrou meio técnico dela, a montagem no multímetro e tudo, não, eu vou deixar no rodapé lá um vídeo mostrando passo a passo, esse vídeo aqui é um vídeo direto ao ponto, né? Então já vai lá, você já vai trocar, não vai precisar de multímetro, não vai precisar de nada, né? Mas se quiser, tem lá o vídeo que eu vou deixar no rodapé lá, mostrando o mesmo modelo desse, fazendo passo a passo, vários tipos de reduções, não só esse, como as três ou quatro lá, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos virar, já viremos ela aqui agora, vamos colocar o nosso cabo de força, pessoal, tenha paciência comigo aí, tá? Eu sou um profissional de eletrônica, eu não sou um profissional no diálogo, de conversar, de saber se expressar, eu sou mais comum, já liguei, tá aqui o cabo, ó lá, já ligou tudinho, certinho, reduzido, aí agora você pode ver que mesmo eu reduzindo ela certinho aqui, ó, a claridade ficou ótima, porque o que acontece, eu diminui um pouco a corrente, aí, lá no outro vídeo está explicado até o tanto que eu reduzi, tá? Tanto em voltagem como em corrente, certo? Mas não perdeu a qualidade, tá? Isso aqui não perdeu a qualidade de imagem, tá? Você pode ir lá, aumentar lá o screen, aumentar lá a claridade do foco, pelo controle remoto, fica melhor ainda, você pode usar em modo pessoal, em modo música, em modo esporte, aqueles modos que tem lá da imagem, né? não interfere em nada, tá? Então, e vai durar bem mais o barramento, tá? O barramento que ia durar em média 15 mil horas, vai durar 30 mil horas aí ou mais, tá bom? Isso trocando em mês vai dar bastante tempo, vai dependendo do tempo que você usa a TV, é o tempo de vida, tá? Um barramento desse não é pra vida toda, é como se fosse uma bateria de um carro ou de uma moto, com o tempo você vai ter que trocar, entendeu? E eu sempre comparo um barramento desse como um pneu, você, o pneu novo, você troca, ele vai durar tantos mil quilômetros rodados, vai ser o tempo que você usa que ele vai durar, se você não troca o barramento e faz só um paliativo, que é só um reparo nos leds que queimou, é como se você pegasse um pneu, e em vez de você trocasse uma, levasse lá e mandasse o cara fazer um risco, pra ele ficar um pouquinho mais aderente, você sabe que ele vai durar menos tempo, é só isso, tá? Então tá aí pessoal, redução de corrente ou redução da tensão feita, agora é claro, eu vou voltar tudo pra cá, e vou montá-lo, tá bom pessoal? Aí eu volto com ela já montada, pra gente testar aí, fazer o teste final, tá bom? Obrigado por estar comigo no vídeo até agora. aí pessoal, já estou montando aqui, terminando de montar, vou parafusar tudinho aqui, agora vou parafusar tudinho, os parafusos em volta, como eu disse, vai ter vídeo lá, no rodapé passo a passo, tá? Beleza? aí já volto aí. Então tá aí pessoal, agora vamos, tudo parafusadinho, vamos virar ela aqui, pra gente ver como é que vai ficar, só pra gente, vamos lá, vamos ligar ela aqui, vamos ver se ela já vai aparecer o logotipo aqui da LG, já apareceu o logotipo da LG, vai aparecer lá o sistema de cabo desconectado, então tá aí agora, agora é só virar ela e fechá-la. Então tá aí pessoal, para encerrar o vídeo, a gente tá aí, trocou o kit completo, e além de trocar o kit completo, a gente fez uma redução, né? Então o vídeo é sobre a redução de corrente, ou redução de tensão, como você preferir. Então tá aí, tá funcionando, vai funcionar um bom tempo, vai durar bem mais o barramento, tá? A gente faz esse procedimento, quando a gente tem certeza, ou a gente desconfia, que o barramento, da televisão não tá boa, tá? E a gente vai trocar o barramento, e a gente percebe que pelo estrago do barramento, pela danificação do barramento, pelo tanto de LED que tá queimado, ou estragado, a gente percebe que a placa tá com a tensão alterada, ou a corrente alterada. Porém, todos esses barramentos, eles têm um tempo de vida útil, nem sempre você vai ser necessário fazer essa redução. A maioria das partes é a tempo de uso mesmo, são TVs que já passou de mais de 30 mil horas, 60 mil horas a uso, é normal os barramentos com o tempo, ter que ser trocado, igual um pneu de carro, igual uma bateria de carro, com o tempo tem que trocar, tantos mil quilômetros rodados, tem que trocar, então o barramento de LED e uma televisão é do mesmo jeito. Só que quando você vai trocar com o tempo, e ela não é só pelo tempo, e sim também ela tá alterada, você tem que fazer a redução, senão você troca o barramento de LED. Dura um tempo sim, dura bem mais, é claro, melhor do que você fazer um paliativo, só que vai durar menos tempo. Vou dar um exemplo. Vai durar, se eu trocasse aqui, não mexesse na redução da corrente, ou da tensão, ou redução da tensão, o que ia acontecer? Poderia durar aqui 15 mil horas só o barramento. Eu fazendo essa redução, não é que vai durar a vida toda, mas ao invés de 15 mil horas, que seria só o paliativo, vai durar de 30 mil horas mais, entendeu? Então é mais durável, só que você só tem que fazer essa redução, quando você tem certeza, que a placa está alterada. Como eu disse, eu vou deixar no rodapé, outros vídeos, outros procedimentos, de TVs desse mesmo modelo, e de outros modelos, como fazer a redução de corrente, lá tem explicando, passo a passo, aqui é um vídeo mais direto ao ponto, tá bom? Com certo a sereno, simplificando a eletrônica, e toda a tecnologia. Valeu meus amigos, tchau tchau aí, dá um joinha para a gente, dá um like, se inscreve no canal, é claro, se puder deixar um recado para a gente, fazendo pergunta, a gente responde, na medida do possível, e se puder compartilhar com os amigos, melhor ainda, mas dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Vocês me honram aí, dando um like para a gente, tá bom meus amigos? Valeu, tchau tchau, com certo a sereno, simplificando a eletrônica, e toda a tecnologia. Valeu pessoal, tchau tchau, beleza. Tchau, 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 Tchau,